Olá, Orixibimai região! Dia 4 de maio, o Xodazão da Marão apresenta O maior e melhor evento pra galera seresteira! Primeiro Serestão Municipal! Você não manda em mim, eu vou te mostrar Com duas super atrações, Oswaldo Simões e Bandaeros! E diretamente da cidade de Óbidos, Amauri Savino! Quer que eu faça chover, pra poder contar os brigos da chuva! E trio Saimos! Eu desamor se não vou pedir muito Tudo isso e muito mais é no Xodazão da Marão! Então você já sabe, nesse dia 4 de maio, tem Xodazão com a Bandaeros, Amauri Savino! E trio Saimos! Como um geólogo do seu coração Reserva já a sua mesa, pelo 991-520-529 E a gente se encontra lá!